Oxi, vi de rir do nada, como é que pode? Vi de rir do nada. Ontem foi o aniversário do Selbit, né? Parabéns, Selbit. Acho que o Selbit nem vê essa coisa aqui, mas parabéns, feliz aniversário. Eu vi um... a galera pagou uns africanos pra dar parabéns a ele. A galera é bomba, a galera é criativa demais. Ok, bora. Oxi, cara. O cabe é bom? É um carrinho tentando ligar, né? Oxi. Não tá pegando essa porra, velho. O cara tá tomando uns shimas ali. Caralho. Acharam finalmente as gravações de live action. O que foi bom mesmo esse... A imagem do chat, mano. A borda preta só vai até... Ah, não. Acho que é do Reddit, né? É do Reddit. Encontrei o Real Scooby-Doo. É ele, literalmente ele. Ele tentou dar no clipe. Oxi, hein? De graça, mano. Ele limpou aqui a alçanela muito boa. Alguém limpou aqui a alçanela muito boa. Fudeu com tudo. Vixi. Nossa. Cabou, cabou, cabou. Cabou, cabou. Meu Deus. Meu Deus. Cai da cadeira também, né? Meu... Mano. Tecnicamente a culpa não é nem dele. Mano. Porra, mas a pessoa... A pessoa é um animal, viu? Puxa, essa pessoa da frente. A culpa não é dele. A pessoa jogou lá. Ela queria passar pro outro ali de trás, porra. Não ia jogar nem pro menino, não. A ideia... Ainda deu a vida, né? O maluco. A porra, a menina ali quase deita na cadeira, viu? Coitado. Só... Deus sabe como tá a mente do palhaço agora. Ele nunca correu tanto. Eu gostei. Passou na careca do cabo. Aí, a bomba. Tá, porra. Não, mas só tá a bomba perto do cachorro também. Putaria, né, mano? Tadinho. Cara, tem audição super sensível. Chua, chua, chua. Tadinho. Sutil. Novos assentos no trem. Oxi. Agora que eu vi. Era o quê? Eu não vi... Ah, tá. Nossa, caralho, mano. Mano, caralho. O cara é foda, o cara é foda. O cara é foda, mano. Eu demorei muito tempo pra ver. Eu demorei muito tempo pra ver. Eu não acredito. Eu seria o NPC do filme. Tu viu aí? Que entra pra checar uma sala. A câmera lentamente sobe. Mostra o protagonista lá em cima. E o NPC vai embora sem ver. Pois é. E a gente fica julgando a galera no filme, né, mano? O cara entra assim, tá o cara claramente ali. Porque a gente tá vendo a perspectiva de fora, né? O que seria esse? Aí ele fala... Cara, como é que esse cavalo não encontrou? Ele é burro? Aí, ó. Aí nós aqui que tá um vídeo... Horizontal. Que não tem muita coisa pra ver. E a gente ainda se perde. Uma árvore nota S+. Aí, ó. Caralho, o que é isso? É temática do Doctor Who esse Reddit? É Doctor Who mesmo. É o Hitler ali? A... A última... Como é que é o nome dessa mina? A do Mosturize Me, que é a última humana. É... Cassandra, Cassandra, Cassandra. É Doctor Who mesmo. Pô, o cara é muito fã, hein, bói? Cafardinho, cabeçudo. O cara é muito fã. Coisa de nerd, ainda bem que eu não assisto essa série, hein? Qual o meu Doctor preferido, Tenant Fácil? Esse cabra dá medo desse cabra, mano. Ele tudo... Eu já vi, mano. Ele só vê as coisas, passa nele e pega. Provavelmente é uma nova cidade pra mim. Eu tenho que imaginar. Um... Alguém, eles olham muito... Ela não tem dente não, pô. Ela é a cobra-banguela. É similar às as que a gente recebeu em Gainesville. E ele só vai com a dente na dente ali. Aqui você vai. Uma dente bonita. Será que eu sou ruim? Coitada, tentando morder pra caralho. Você não é aquela streamer que a gente... Rapaz... A gente viu? Morrendo de medo. Porra do Lorax. Qual vai? Qual vai? Qual vai? Faça suas apostas agora. Eita, o verde, o verde, o verde. Verde. Verde, verde. Pera aí. Ah, eles batem um nos outros. Isso muda tudo. Mas o objetivo é o que? O verde... Ah, tiraram ele da rota. Tiraram ele da rota. Tiraram ele da rota. Pera aí, pera aí. Eita, agora ele. Ai, caralho. Vai ser o vermelho. Para o vermelho! Uf. Calma, não. Eu não entendi ainda. Tô muito tenso, tô muito tenso. Peraí, peraí, peraí. O cara vai botar uma aposta. O cara vai botar uma música, né? Mano, se você analisar estrategicamente, o verde é o que mais tá tentando novas estratégias. As que ele tá destinado a ser. Ele tá destinado a ser. Não! Ah... Filho da puta! Ah, foi o último! Nossa, foi o último, mano. Que testreza. Ele foi o último. Ele foi o último, caralho. Aí foi test... Ele só aceitou? Os donos dessa casa colocaram graxa na casa. Passaram isso para pedir os quilos de roubar comida. Ele tá dando a vida aí, viu? Não, se ele conseguir, ele merece comida. Fizeram um pau de sebo para os quilos. Ele desistiu. Os quilos, velho. Ele desistiu. Ele caiu no lento triste. O que ele tá descendo devagarzinho, entende? É, nem tudo é do jeito que a gente quer, mano. Vendo essa cena aqui, eu ia lá e baixava com ele e falava, toma. Toma, me desculpa. Me desculpa por tudo que eu fiz. Ele tem que aprender que a vida nem sempre é do jeito que ele quer. Gracinha. Tadinho. Eu nunca vi alguém torturar uma flor antes. Que? A porra! Caralho, ficou triste, tadinha. Eu nunca vi alguém torturar uma flor antes. Que doido isso. Ela não gostou. Ela não gosta de Natal. Não tancou. Não tancou. Ela não gosta de Natal. Ué. Ela não tá sentindo nada, chat. Ela foi decapitada. Caralho, tá louco? O que ela tá fazendo? Macarrão, açúcar e leite. Que porra que tá acontecendo aqui? Botou leite? Leite em pó. Hã? Mais leite. Yakisoba. Hã? Yakisoba. Hã? 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 Eu botava pra dentro pra ver se é bom. Ela não fez isso! Hã? 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 Eu comeria, mano. Eu experimentaria. Se essa mulher aqui não for nativa dos Estados Unidos da América, eu estou maluco. A mulher fez um milkshake de macarrão. É o maior desperdício? Não, acho que é o povoaria. Vai, Peter. Peraí, seu ano novo? É, é, é. Pizza time. Ah, não. Não era, não era o ano novo. Ele só estava marcando o momento da pizza. Ah, não, é o ano novo sim. Também é. É literalmente o ano novo. Esse homem viveu o melhor ano novo de 2023. Esse homem ganhou o jogo do ano novo. Ele ganhou em 2023. Melhor sorte em 2024, pessoal. Boa sorte. Vou dar meu cu em 2024 pra ver se eu não ganho essa porra. Oxe, 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 oxe. O que aconteceu? Oxe. O que aconteceu? Só meteu um espacatezão do nada. Nossa, tadinha, cara. Eu tinha desligado, sei lá, apertou o botão no ragdoll sem querer, apertou G no gemol. Só deu um espacatezão do nada. Ó, pega. Ai, nossa, mas deve ter doído pra caralho. dois tijolos, né? Não tem nada, ó. Uma casa bem feita. Quatro tijolos batidos, é, Sandro? Quatro tijolos batidos, isso. Quatro. Quatro tijolos batidos. Beleza. Ah, esse aqui é aquele... Tá bem, tá bem. Tá bem seguro. Parece que tá bem tranquilo. Essa é a casa. Mano, em São... O centro de São Paulo, isso aqui é o quê? Uns 13 mil de aluguel? Mano, nessas... Tem táxi, tem táxi. Nessa... Nesse frame, ele se transformou no Batoré. O cara virou o Batoré do nada. Quem é Batoré? Parece. Eu devia ter imaginado. Batoré era um humorista. Ele não é mais nada? Ele parou? Brasileiro. Parou? Ele é cearense, é o Batoré? Não lembro. Ele foi de fade out. Coitado. Melhor de ir embora. A minha avó vive dizendo que é perigoso nadar da piscina depois de comer só porque o almocei tá de barriga cheia. Minha filha, perigoso nada. Perigoso nadar da piscina sem camiseta. Aqui, ó. Acabei de comer. Vamos ver. Depois nadar da piscina não tem perigo nenhum. Ah, mano. Pelo amor de Deus. É isso que é foda. Porque como você tá de estômago cheio, a comida atrai os animais. Nunca questione a sua avó. Ele só queria dormir em paz? Ah, porra. Ah, tá. Ah, tá. Ok. Mano, isso aqui não pode ser verdade. Não. Não consigo seguir a verdade. Mano. Mano, o cara não clipou dentro da... da rede, porra o cara bugou dentro da parede aqui. O que aconteceu? Mano, se você pegar o som... Vem comigo, vem comigo. Achei que tem uma música, né, de fundo. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Agora sim. O cara literalmente entrou na rede. Perfeito, perfeito. Ah, porra! Ele levou pro coração? Senhorzinho que não tinha nádegas. Pai, eu não vou mais, hein? Tá bom. Eu não vou. Não se fala. Eu gosto desse velho, ele é muito legal. Nádegas do senhorzinho. E se passa batido. Isso aqui eu achei um pouco baixo. Eu não vou mais, viu? Esse é o Golf of War? Tá porra, Cleitão. Tá porra, Cleitão! Como ele fez isso? Ah, ele é um deus, né? Pega! Como ele fez isso? É o Cleitão, mano? Tu ainda se pergunta. Quem precisa de inimigos com uma esposa dessas? Porque é icônico. E eu amo fazer icônico. Slay, garoto. Que que é isso? Não entendi. Isso é desumano. Isso é desumano. Não entendi o que foi que ela fez, não. Tá ligado? Quem precisa de inimigos com uma esposa dessas? Porque é icônico. Ué? Ué? Ah, ela pegou umas peças de leg aleatórias e colocou lá? Foi? E eu amo fazer icônico. Ah! É porque ele terminou de montar e ficou umas peças sobrando, né? Ele não entendia onde é que botava. Slay, garoto. Que que é isso? Caralho, que otária, mano. Que otária, mano. Ele terminou de montar. E sobrou peças. Isso é desumano. Eu lhe entendo, eu lhe entendo, meu caro. Só que não necessariamente dessa forma aí. Eu normalmente vende as peças contadas, eu monto as coisas e sobra coisa pra botar. Eu não sei onde é que bota, mano. Eu lembro que essa mesa aqui eu uso. Eu comprei, viu um monte de coisa. Eu montei ela e sobrou coisa que até hoje eu não sei onde é que bota, mano. Isso é desumano. Isso é desumano. Hey, Rockers! Sabe 2020... Hey, Rockers! 23! Sabe agora! Agora é 2024! Ah, galera, até hoje o que é esse negócio? A galera, o chat é Wesley Safadão. Wesley Safadão cortou o cabelo no 2014. Até hoje a galera fica com isso. Não tem como... Não pode, não pode um homem de cabelo liso, comprido, não pode. É o Safadão, automaticamente. Será se um dia essa piada um dia morrerá? Não sabemos. 2024 dá errado. Se o Tietroque... Gravou esse vídeo em Copacabana pra gente. Finalmente vamos ter um ano abençoado. Falou o Selby depois... Não vou falar nada não. Falou o Selby depois do monte de treta que teve com os amigos dele, mano. Não? O Selby disse... Ainda teve também com o Rakim, né? Bem-vindo, eu acho. Mas fora isso, todo mundo em volta tá se fudendo. Minha filha veio hoje muito feliz me contar que ela foi sorteada... Eeeeeee... Eeeeeee... Ok. Uma obra de arte... Orra, foda! Foda! Estou estudando as origens da humanidade... Foda, foda! Legal, legal! E ela teve essa sorte... Todos nós aqui em casa tivemos essa sorte... Óbvio, óbvio! ... essa sorte de trazer essa obra de arte pra casa. Nice, ainda bem que ela foi sorteada. Ok, ok. Vou apresentar pra vocês... Essa é a Bafuncia... Ativada por eles... Foda! Uma mulher das cavernas... Foda! Foda! Tamanho natural... Que agora vai ficar aqui... Assombrando... Morando com a gente. Ah, deixa a Bafuncia aí, mano. Uma bonita ela. É dentro. Ficaria per... Ah lá, ó... Assistindo... Oxi! Perfeito no cenário de uma live. Perfeito, mano. Isso parece roteiro de... Eu fiz uma boneca do Roblox... Um bonequinho do Roblox com garrafa de papelão e... Garrafa de papelão? Com garrafas, EVA, papelão e... O que que é mais? E um spot de suplemento muito foda, mano. Tá ligado? Eu fiquei triste porque teve que deixar na faculdade. De começo de um... Era muito foda. De um filme... Eu botei no Instagram e todo mundo falou... O Leozinho é dentro. E eu falei... Eu vou bandir vocês. Infantil, onde a Pafuncia eventualmente... É... Cria a vida própria. E a mensagem no final é... Não julgue as pessoas pela aparência. Perfeito. Laro doce lá. Ainda bem que nem faz barulho. Chegando em casa. Passando pelas back rooms. Clássico. Rapaz, tá bem limpinha essa escada, viu? Ainda bem que tem gente que limpa. Beleza. Passou pelo andar menos 38. O cara tá jogando doors, mano. Que porra é essa? Esse é o andar do palhaço que não fala. Tem que trancar a porta e bater uma vez pra garantir. Oxi, como... O cara subiu a escada pra descer a escada? Que porra de casa é essa? Essa escada. Essa escada é a escada infinita. Que se você continuar descendo, ela vai pra sempre. Mas, obviamente, se você entrar na... 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 Na porta ali... Meu Deus do céu! Você chega na... Na casa... Dele. Eu tô aqui. Meu Deus! E é dois mil reais essa casa dele aí, rapaziada. Em São Paulo, é isso aí. Que é literal... É uma casa de um serial killer aí, hein? Mediano, que vive em Nova York. O cara conseguiu zerar o Tetris. Ah, caralho. Faz tempo, viu? Se é a bonita, isso aqui... Clássico, clássico, clássico. Essa tá manjada já. No caso, tá manjada porque aconteceu em janeiro. Todo mundo ficou fã disso em janeiro inteiro, eu acho. Ah, tá. Botaram agora. Meu Deus do céu! Sim! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ih, maluco, só falei. Só porque zerar o Tetris tá bom já, mano. Tá bom, doidão. Ia arrumar um emprego. Tô brincando, rapaziada. Tá imitando aquela mulher, véia. Repórter. Nojenta, véia da peste. Mano, a real... É que o Tetris é um dos jogos mais intensos que existe, mas você só descobre isso se você for bom nele. Ah, eu vou jogar isso não. Prefiro um God of War. É uma maluquice. E quem disse não? Isso é o Sonic de verdade? Eles chamaram o Sonic de verdade pra fazer essa reportagem? É ele. E é pra isso que servem os heróis, né, Sonic? No esporte, nos filmes, na vida. É o dublador dele? Para essa voz dele. Pra servir de inspiração pra gente. Me inspirei em você. Pega essa agora. Pega! 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 Isso é real? Isso é real? Você acha que se eu treinasse o suficiente, você conseguiria fazer isso, gente? Óbvio. Você acha que eu teria a capacidade de fazer isso? Eu acho. Se eu treinasse o suficiente. Se eu fizesse, sei lá, umas 100 flexões por dia. Clássico. Ele se desculpando enquanto faz. Eu não choro. Eu não choro. Aham, aham, aham. O que que... Ei, ei, ei. Oh. Oh, cara. Ei, 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 ei. Da porra! Da porra! Caralho! Que isso, porra. Eu achei que ia, sei lá, cair uma caixa na cabeça dele. Meu Deus, eu não tô acostumado a assistir um vídeo na internet e a pessoa realmente é talentosa. Pra você ver, né? Isso me pegou de... Isso me pegou de surpresa? Pega mesmo. Ok, chega. Por agora... O maluco é foda. Cadê o... A gente termina depois. A gente vê mais Reddit depois. Não vê, né? Infelizmente... Não vê mais depois. Infelizmente. Acabou. Bom dia.